Olá, gente, tudo bem? Com barra de raciocentos, gente, não tem o que é ser, tá? Para barra de raciocentos, tá? Ou seja, gente, nem imagina, tá? O que é para vocês, gente, tá? É a dor para raciocentos, tá? É uma dor do cão, tá? Quem nunca ouviu falar, tem uma dor, tá? Essa dor minha é a dor, tá? Se diz como escalar uma parede, eu escalo, gente, tá? A dor, tá? É uma dor subordinada, tá? É 11, tá? Ou índice, tá? Ou 100, tá? Sei lá qual é a maior dor, tá? É tão sonho, tá? Esse número eu não se importo, tá? Com barra, o sapaga, tá? E tem paciência, né? E esperar, né? Obrigado, tá? Obrigado, tá? A minha aditista, tá? A Iane, tá? E a minha aditista, meu índice, tá? Me deu um monte de remédio, tá? A cor passou, tá bom? Obrigado. A gente, a sua dor não é baixar, tá? Por remédio que mexeu, tá? A IA, tá? Não é ser a dor, tá? Aquela, tá? A IA, tá? Só, tá? Eu já li no índice, né? É a dor, tá? Não é ser a mesma dor, tá bom? A IA, só que, tá? O que causa a dor, tá? E o estéril, tá? Todo mundo tem, né? Normal, né? É, eu até tenho, né? Então, isso, quase, o puxismo, tá? Ranchem os dentes. A gente chega nervoso, acede a pé dos dentes, de pessoas que abrem os dentes, tá? De pessoas que arranjam os dentes, tá? É pior, tá? A gente chega nervosa, tá?